Prefeitura e governo estão dando conta de dar esse apoio, porque a gente, eu vou falar daqui a pouco sobre a comida, porque há uma, às vezes, uma distorção das coisas, mas tem sido suficiente a ação da Prefeitura e do governo para os desabrigados? Se não fosse a sociedade civil organizada, se não fosse movimento das igrejas, de associações, de sindicatos, de jovens, tem jovens que estão ali no aeroporto velho, trabalhando, montaram uma tenda, é o presidente da associação, a Marinette Dantas teve, alunos da Marinette Dantas, não, o presidente da tenda, se uniram para socorrer as pessoas. Então, eu acho que... Essa corrente de solidariedade velho é muito bonita, né? É, essa corrente, uma ampla corrente, agora eu atribuo muito socorro aí às pessoas individualmente, voluntários, vizinhos, sabe, gente do coração bom, muitas igrejas mobilizadas, as igrejas estão fazendo um papel extraordinário, porque só a Prefeitura, Defesa Civil e Governo do Estado não dão conta, nem dariam conta de forma alguma, porque são mais de 35 mil pessoas aí atingidas pela cheia. Agora, em aqui mesmo, na cadeia velha, Madarol, tem gente desesperada aqui que está precisando de água, de alimento. Asterinho, e eu estava lá, inclusive eu postei nas minhas redes sociais isso, como diz a moçada mais jovem, mais jovem do que nós, bombou, porque eu coloquei o seguinte, neste momento, porque é uma crítica pela crítica, fulano está querendo aparecer, fulano publica vídeo, não importa. Neste momento, eu coloquei da seguinte forma, não importa se a pessoa está fazendo para aparecer politicamente, está aparecendo para aparecer como a digital influencer, se tem bom coração, enfim, o importante, para quem está com a água dentro de casa, vendo o filho com fome, de onde é que vem, como é que vem, não importa, né? É, eu acho que é importante a ajuda, agora, a gente sabe que tem muitas pessoas também que se aproveitam disso, Madarol, para, eu acho que até é antiético, sabe, antiético, eu sei casos de pessoas que, porque o político, geralmente o político, ele já é um suspeito, ele é suspeito, ele quando te dá, quando ele dá bom dia, você quer ser suspeito, entra para a política. Quando ele te dá bom dia, a gente já fica desconfiado. Alguma coisa, então você vê, olha, tem um caso aí que eu não vou dizer o nome, que não interessa, tem um caso no interior aí de um, de uma pessoa, de um político, política, sei lá, e que falou, olha, minha casa alagou enquanto eu estava ajudando alguém, não sei o quê, na verdade já tinha tirado tudo, ficou só umas tranqueiras velhas lá. Mas, mas fez um vídeo que é mal, né? Fez um vídeo, ele está regando o menino nos braços, aquela coisa, entendeu? Agora, o Marcos Alexandre inaugurou isso. Você hoje está mais venenoso do que eu, do que as outras semanas, tá? Hoje está, tá gostando. É, é bom assim, né? Mas, mas na verdade... Se você ia falar do Marcos Alexandre. Não, o Marcos Alexandre é que inaugurou essa história, né? Porque a prefeitura é responsável por socorrer as pessoas, né? Então, o que é que o Marcos fazia lá, pra dentro da água e o pessoal dele muito bom também, de marketing, fotografar, tem aquela imagem dele. Que até hoje, né? Uma bota a sete légua com a água. É, o prefeito Bocalom carregando sacolão nas costas e tal. O problema não é esse, Patrão. Eu queria entrar, mas eu queria entrar nessa seara. Termine que eu não vou entrar nessa seara. Não, o problema é o seguinte, é que a cada ano se repete a alagação de 4, 4, 5 anos, 8 anos, 10 anos e tal. E o problema não é resolvido. E está diminuindo esse tempo, né? Está diminuindo esse tempo que ocorrem as enchentes. Ou seja, o problema está ficando pior. E o problema está ficando pior.